Há dias que uma pessoa está a enchar. E há muitos. Há dias que se comeu um frango assado com batatas fritas no dia anterior. E ainda bem que se come. Pronto. Há dias em que abeteceu um croissant com fiambre. Pronto. E a Sara Sampaio não pode lhe abetecer. Pode. Mas já me aconteceu tantas vezes que eu vou ter que encolher a barriga nas fotografias. A Sara participou num dos maiores desfiles do mundo, que é o desfile da Vitória Sigla. Para mim é o maior desfile do mundo. De lingerie. E não sei porquê. Aconteceu. Não, mas não foi nesta. Não foi tanto nesta. Não é nesta. Mas já se nota nesta fotografia. Mas tu sabes que há pessoas que têm uma barriga diferente. Não, mas ela não tem. Ela não tem uma barriga diferente. A Sara vê-se nas fotografias todas. Sim, ela é uma cálula. E até que é nesta. Olha, nesta. Mas também tem a ver com a pose. Mas tem a ver com a pose. Tem a ver com ela. Porque elas posam assim com a barriga para a frente. Mas e o que é que não podia ser? Ela estar à espera de beber. Eu também não acho grato. Não, não é nada. Mas a questão... A pessoa menstruada fica assim. Mas não. Mas o que ela vem a dizer realmente, e eu concordo, que ela está a começar a ficar com complexos das pessoas de estarem sempre a apontar que está com barriga. Porque no verão também estava com barriga. Esse canal estava grávida. Porque agora também no desfile da Vitória Cicla estava com barriga. Ela não tem barriga nenhuma, pelo amor de Deus. Ela é o exemplo de uma modelo saudável que come hambúrgueres e batatas fritas com a idade dela que deve comer muito bem. E há uma estupidez andarem a dizer que ela está grávida ou que está com uma barriga saliente porque aquele saliente não tem quase nada. Agora imagina a rapariga a viver estes dias com toda a gente a dizer que ela está gorda e que tem barriga. Tu achas normal? Pois é assim que se criam distúrbios alimentares. Ela é um exemplo para muitas miúdas, aliás, para milhares ou milhões de miúdas. Como ninguém o tem feito ainda em Portugal. E as modelos devem ser assim. Devem ser bem constituídas. Devem ter, obviamente, aquelas proporções que dizem que devem ter os manequins, mas serem saudáveis. Não têm que ser escanzeladas e feias de magras, pelo amor de Deus. E se forem, quando eu digo feias de magras, é porque há pessoas que realmente fazem dietas extremas e realmente ficam muito, muito, muito magrinhas. Não, mas este desfile, só lá entram as manequins de topo, digamos assim, e aquelas que têm o corpo perfeito. E deve ser um dos momentos que elas mais aguardam porque sabem que têm os olhos do mundo inteiro. Ela diz que anda a preparar este desfile há não sei quantos meses, com ginástica, com uma alimentação mais regrada, com tudo. De repente, cai-lhe tudo em cima porque ela tem ali uma barriguinha. Pronto. Mas olha, houve uma que caiu. Pois houve. Pois houve. E mais, era uma... Minchi, Minchi. Acontece. Ainda por mais estava na terra dela. Na terra dela. E ela própria escreveu isso. Por acaso eu vi o que ela escreveu no Instagram. Eu acho que nós temos aí o vídeo da queda. Eu nem queria acreditar. Mas olha, há males que vêm por bem porque eu não sabia quem é que ela era. E toda a gente fica a saber quem era. E toda a gente ficou a saber. Mas é que se nós entendermos as coisas como nada acontece por acaso, as coisas fluem de uma forma natural. Se ela pensar, ela caiu, deve ser, a primeira decisão deve ser, como é que é possível este momento que é dos mais importantes da minha vida e eu, pumba, caio no meio do chão. Mas depois, lá está. O mundo inteiro, hoje em dia, sabe quem ela é? Pois? É o que ela é ninguém. E quem é que ela é? Ah, coitada. Sério, eu ouvi. Ai, meu Deus. Eu também grito, sempre que vejo. E depois há uma colega que a veio ajudar. Foi. Uma oliveira. Sim. Uma brasileira. Uma brasileira. Eu sei que é a oliveira. E lá vai ela. E lá vai ela. Isto acontecia a qualquer pessoa porque aquele chão é um chão que pode escurrar. Olha, aquele chão é aquele chão para já péssimo porque é aquele chão assim brilhante. Vocês nunca viram aqueles hávidos com montagens de manequins que caíram nos estilos? Ah, hávidos. Coitadas, algumas andam ali a patinar. Pois. Porque aquilo é quase gelo. E depois, ela tinha a mãe, tinha a família, toda lá a ver. Tinha com certeza as pessoas, as amigas todas, tudo a ver. E logo ela, que tinha que representar o seu país. Gisela Oliveira. Foi a modelo brasileira que a ajudou. Então, mas olha lá, se ela não tivesse caído a gente não estava a falar dela. Ninguém, exatamente. Ninguém em Portugal sabia que era a minha xixi. Pronto. E assim, bom, ponham-lá outra vez só para a gente ver. Pode ser. Mas ainda não fechámos o desfile da Vitória 5. Temos a Alessandra Ambrosio. Sim. E foi a outra... Olha, lá vai ela. É que estava tudo a correr bem. Ela até estava tão feliz o contente. Mas aí, pô. Mas eu acho que ela não tupeta nos estivem. Ela escorregou. Escorregou. Havia aí uma notícia qualquer que falavam que ela tropeçou no gel. Não, não, não. Escorregou. Mas eu acho que não, que ela escorregou mesmo naquele... Não, é depois. É depois. É antes, quero eu dizer. Oh pá, isto é algo... O ser humano é alguma coisa... A gente sempre gosta de ver os outros a cair, mas quando caímos nós é uma vergonha que levantamos mais. Mas eu também me riu. Ainda há pouco tempo uma amiga minha caiu ao meu lado e ela foi a tia a cair em câmara lenta e ao invés de ir a rir eu tive um ataque de riso. E ela pior que estrangada a dizer ajuda-me, eu só tinha vontade de me rir. Olha quantos anados extraordinários. Eu nunca mais me esqueci. Eu no Vosselho TV a primeira vez que fiquei sozinha foi quando o Goxa foi a primeira vez de férias e nós tínhamos começado há pouco tempo e eu fiquei sozinha a primeira vez. Nós tínhamos o envelope da sorte que tínhamos que tirar os prémios dentro dos envelopes e eu sei que lanço o separador que é aquilo que aparece a dizer envelope da sorte e vou a andar e bum estatele-me no meio do chão ninguém viu. Eu levantei mais rápido do que caí. Mas nunca mais me esqueci dessa queda porque ninguém se esquece dessas mesmas quedas.